Mais um IGTV pra vocês, ao ar livre, lembrando pra você manter sempre aí a higienização, cuidar da saúde pra gente passar rápido essa fase aí. Vou deixar o mais natural possível pra você ter a impressão que isso dá pra fazer na sua casa e realmente dá. Eu também estou improvisando e eu quero agradecer também ao Will, que está atrás da câmera aí, pela parceria de sempre. Planet, sempre junto. Vamos começar? 30 segundos de exercício, 10 pra mudar a estação. Ó, eu tô com a minha colinha aqui, qualquer coisa, você pega a sua colinha aí também, tá bom? Vamos começar com o afundo, passo atrás. Vamos lá, galera? Prepara, respira e vai. Afundo, passo atrás. Vamos? 30 segundos. Vamos? Cada um no seu ritmo. Põe o peso em cima do calcanhar. Peitoral aberto. Respira. Respira. Vamos liberar bastante hormônio. Gastar caloria. Manter o pensamento sempre positivo. Famosamente blindado, como eu sempre falo. Vamos embora. Você pode fazer aqui, ó. Ó o pliométrico também, pra quem tem um pouquinho mais de facilidade. Vamos? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Rá. Vamos embora. 10 segundos, vou mandar a flexão. Quem conseguir, faz direto aqui. Se não, apoia o joelho. Eu vou trazer a opção pra vocês. Fui. Respira. Mantenha o controle. Quem não consegue, apoia o joelho e desce. Desce. Descansou? Volta. Volta. 5, 4, 3, 2, 1. Próximo 10 segundinhos. Vamos fazer a prancha. Spider. Vou fazer um pouco mais de frente pra vocês. Apoia. Vai fazer o movimento da prancha. Traz a perna na frente. Foi. Contra o abdômen. 9, 8, 7. Seis Cinco Quatro Três Dois Ah O professor também cansa, hein? Agora A elevação pélvica Só fazer unilateral Quatro Três Dois Deixa só o calcanhar apoiado Empurra o glúteo Chuta o ar Empurra o glúteo Respira 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 Quinze de um lado Troca Só o calcanhar apoiado no chão Chuta o ar Empurra o glúteo Aperta Quatro Três Dois Ah Uh É isso aí Primeira bateria já foi Você pode repetir duas, três vezes Um minuto de intervalo Toma uma água E manda ver nos treinos Planet Sport Saúde Prazer Bem-estar